O Gato Cupido Meninos, vocês não adoram quando a gente vem pra fazenda e fica com meu irmão? Eu quero ir pra casa Tem sol, o ar, tem a natureza Eu quero ir pra casa O que mais a gente poderia querer? TV, pizza, ar-condicionado, conexão de internet, minha própria cama, não ser acordado às 5 da matina por um galo idiota Eu quero ir pra casa Eu só queria que o Doc Boy não trabalhasse tanto Não me chama de Doc Boy Sabe do que ele precisa? De uma companhia Sabe do que é que eu preciso? Ir pra casa Eu acho que você trabalha muito E você é muito só... Doc Boy sempre trabalha muito Eu já disse que quero ir pra casa Eu quero ir pra casa Olha, Garfield, eu sei que você tá entediado Aqui, pega meu celular Tem um monte de jogos nele, pode acessar a internet Isso vai te manter ocupado Eu quero ir pra casa Será que você não faz nada além de trabalhar? Agora não, John, eu tô ocupado O que eu quero dizer é que talvez você precise de uma mulher na sua vida Eu não tenho tempo pra mulher na minha vida Eu tenho uma fazenda pra cuidar Você quer uma omelete? Você deveria ter alguém ao seu lado Alguém pra compartilhar os prazeres e as dificuldades da vida Onde é que eu vou encontrar alguém? Eu trabalho do amanhecer até o amanhecer e moro no meio do nada Pizza? Gloria, normalmente você entrega pacotes Eu não lembro de ter pedido pizza Não, mas tem um palpite estranho que sim Garfield, você usou meu celular pra pedir pizza pro Vito? Sim, eu ainda quero ir pra casa E aí, como vai, Sr. Arbuckle? Ocupado, agora eu tenho que alimentar os porcos O senhor já viu aquele novo filme de monstros que tá no drive-in? Se não viu, ainda tá passando Olha só, ele vai ter um ataque Eu não tenho tempo pra filme de monstros Eu tenho milho pra colher Eu te falei Tchau Quer a beiradinha? Foi mal, mas eu já comi a última Toma, eu tava brincando A propósito, eu quero ir pra casa Eu tô te falando, ela tá interessada em você John, ela é a motorista da empresa de entrega express Ela só se interessa em pegar os pacotes e entregar os pacotes Não é natural viver uma vida solitária A vida é pra ser compartilhada Você sabe quais são as três palavras mais incríveis do mundo todo? Vamos pra casa John, será que a gente pode discutir isso depois de eu preparar as terras lá de cima? Garfield! As nossas malas! Já estou aqui Eu não quero ficar aqui nem mais um segundo Vendo meu irmão colher maçãs sozinho Alô? John, é seu irmão Desculpa acordar você essa hora Quando você tava aqui Você disse algo como as três palavras mais incríveis do mundo Mas você não disse quais eram as palavras mais incríveis do mundo Eu te amo Tá, eu também te amo, John Mas diz logo quais são as palavras Ah, tindê Eu falo com você amanhã Eu te amo É, isso deve ser bom de ouvir de vez em quando Eu abro Claro que sim Ah, Doc Boy Eu pensei no que você falou Você tá certo Eu preciso de uma mulher na minha vida Que ótimo E o melhor lugar pra se encontrar uma é na cidade Eu deixei meu amigo Elmer cuidando da fazenda por mim Vai fazer tudinho E eu vou ficar aqui com você até encontrar O grande amor da minha vida Ah, e não me chame de Doc Boy, tá? Ele insistiu em cozinhar enquanto estivesse aqui com a gente Eu fiz uma comidinha da roça gostosa e saudável Sopa de dente de leão com broto de trigo Para o nabo da Suécia crescer apropriadamente Você precisa preparar bem o solo Numa área coberta no sol apino É bom saber Vocês não se importam que eu veja esse programa sobre fazenda, né? Ah, não Que bom, vai ter um especial de 5 horas falando sobre os diferentes tipos de pá A gente tem que dar um jeito de encontrar alguém pra esse cara Pra ele ir logo embora Até mais tarde, John, eu vou no centro Oi, moça Eu tô achando que eu perdi meu prêmio Nobel em algum lugar por aqui Ah, não Ele está se aproximando de uma estranha só pra puxar assunto com ela Tá me perguntando o que pode acontecer? Ah, tudo bem Eu tenho outros lá em casa É Olha, eu tava pensando se... Aquilo Não Você não pode se aproximar assim de estranhos É grosseiro Espera aí Ah, isso é legal Ele tá pensando se tem alguma coisa errada com esse visual Tipo, o trator passou por cima Ele vai comprar uma roupa nova Isso é ótimo, Ward Ah, mas não é tão ruim se você quiser se parecer com o palhaço Bonzo Por acaso alguém aqui se lembra do Bonzo? Não, acho que não Mulher alta, pugilista, 70 anos, que toca gaita de folha e procura um homem de qualquer idade que goste de pão dormido Ah, não é pra mim Dá licença, moça Se quiser eu posso segurar seu cachorro enquanto você amarra seu tênis Aí, vou te dar essa oportunidade Toma Mas segura firme Ele fica muito nervoso quando vê um gato Olha Ela tá falando com ele Isso é um bom sinal Não, não, não Calma, garoto Não pode trucidar um gatinho Ei, espera Você não quer sair comigo um dia? Oi, Garfield Eu não tô acertando muito com as mulheres Eu tô precisando de uma porção mágica Pra que elas gostem de mim Ai, 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 ai Esse cara não tá entendendo Não existe porção mágica É só questão das pessoas gostarem umas das outras Olha Use a colônia Felipe e ela o tornará irresistível pras mulheres Tá parecendo que é disso que eu preciso Esse tipo de coisa nunca dá certo Uma borrifadinha disse E a mulherada vai ficar louca Hum, que cheiro maravilhoso é esse? É você? É você que tá cheiroso assim? Ai, que cheiro maravilhoso Moças, por favor Eu sou da roça Não precisa desse alvoroço todo Moças, assim não dá Aí está você, criatura super cheirosa Ai, você é meu amor Você é todo meu Sim, eu sou seu Todinho seu Vamos sair pra jantar um dia desses? Onde é que você quer ir, hein? Pra qualquer lugar onde eu pudesse te cheirar Ah, Harry O que você está fazendo com a minha namorada? Eu lamento que não tenha achado a sua alma gêmea, Doc Boy Talvez você só precise de mais tempo Ah, ou talvez eu tenha que ficar sozinho mesmo E não me chama de... Você sabe Glória, tá fazendo o que aqui? Eu não fiz nenhum pedido Nós temos um encontro, senhor, lembra? Um encontro? É, o senhor me mandou essas flores com esse cartão lindo Querida Glória, por favor, aceite essas flores modestas Gostaria de sair comigo essa noite? Pra ver o filme de monstros no drive-in? Ai, achei que nunca fossem me convidar Mas é que eu... Eu não... Eu... Eu... Garfield Você usou meu celular pra mandar flores pra Glória E escrever aquele cartão brega Bom trabalho, garoto Tá vendo, Oddy? Você não tem que ir atrás da felicidade Você só tem que estar aberto pra deixar ela te encontrar Oh, isso foi profundo Garfield, quase esqueci Aqui está sua encomenda Ah, é claro Existem outras maneiras de se encontrar a felicidade Ah, esse vai ser um dia perfeito Eu acordei tarde, tomei meu café Voltei pra minha cama Acordei tarde, tomei meu café de novo Isso é um dia perfeito E ninguém vai estragar esse dia Oi, Garfield Claro que tinha que ser o Lucky Garfield, eu estava pensando se você podia me ajudar com um probleminha Não Eu tenho um bando inteiro de pulgas e quero me livrar delas Bom, Ralu, você pode ficar longe de mim? Ah, você não precisa se preocupar Elas amam o meu pelo e não vão embora Olha, escuta elas Isso é engraçado Não, não, acredite Tudo bem, tudo bem Deixa eu ver Já sei Você tem que achar um lar melhor pra elas Ah, claro Isso foi genial É muito simples A gente acha humano que cheira igual a cachorros e gatos E onde, por acaso, vamos encontrar alguém assim? Ali, ó Ah, no abrigo municipal É claro Isso não está funcionando, eu tento e elas voltam direto pra mim Você e eu só cheiramos a gato Você e eu só cheiramos a gato Ele cheira a gato e cachorro Confie em mim, pulgas gostam da mistura Continua dançando Obrigado, Garfield, o sábio Estou livre das pulgas Fico muito feliz de ajudar um amigo Ei, Garfield O sábio Dá pra me tirar daqui? Bruno Claro, por que não? Até mais, pessoal Eu tenho um lindo dia pra curtir Esse Garfield é um gato esperto É, eu vi como ele resolveu o seu problema com as pulgas Ei, você acha... Você acha que ele pode me ajudar com um probleminha romântico que eu tenho? Claro Garfield dá jeito em tudo Como eu disse antes Ninguém vai estragar esse dia perfeito Exceto, claro, pelo Odd Você quer que eu jogue o pauzinho pra você e buscar, Odd? Eu já estava preparado pra isso Tá bom Coloca o pauzinho nessa bacia aqui Ótimo Agora, lançar A gente não vai ver ele por aqui até... A quarta temporada Onde eu estava mesmo? Ah, sim Um dia perfeito precisa de uma soneca perfeita Ah, que sonho Esse dia tá ficando cada vez mais imperfeito, se você quer saber Eu estava pensando se talvez você pudesse me ajudar com o probleminha que eu tenho Não Legal, essa é a minha namorada Trixie Ela terminou comigo porque ela não tem certeza se eu sou um cara legal Menina esperta, essa Trixie Você pode dar um jeito dela pensar que eu sou um herói? Se eu não fizer isso, você vai ficar aqui no meu pé? Se é assim que funciona Ah, vamos lá Olha ela, ela é a Trixie Convence ela de que eu sou um cara legal Primeiro, você tem que achar alguém pra me convencer Me convenceu Bom, e se ela te visse ajudando uma velhinha a atravessar a rua? Ah, eu não sei como fazer isso Você não sabe como ajudar uma velhinha a atravessar a rua? Olha, vou te mostrar Madame, posso te dar uma mãozinha? Você está querendo roubar minha bolsa? Seu gato malvado! Espera! Não! 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 Por favor! Eu vou ajudar ela! Gato mal, gato horroroso! O que tem nessa bolsa? Bola de boliche? Uma bigorna? Eu vou salvar a senhora! Você é o meu herói! Ah, isso não foi nada! Eu adoro ajudar as pessoas! Ah, legal! Me ajuda! Eu me enganei com relação a você! Você resolveu meu problema, Garfield, o sábio! Se precisar de alguma coisa, é só falar! Uma ambulância seria bom! Bom, talvez eu consiga ficar legal! Bom, talvez não! Talvez ainda consiga curtir o resto desse dia perfeito, mas eu duvido! Ah, ninguém por perto! Vamos ver quanto tempo dura essa soneca! Ah! Três segundos! Novo recorde mundial! Não me diga! Deixa eu adivinhar! Você tem um problema e você me viu resolvendo o problema do Bruno! Aí, pensou que o Garfield, o sábio, podia resolver o seu, não é mesmo? Ah, tá bom! Me mostra! Ah! O quê? Parece que o Harry quer lanchar aqueles passarinhos! Ah! Espera aqui! Ah! 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 Isso! Não! Não, não! Ah! Achei! A sobra do rosbife do John! Aqui tem algo que nunca mais verão! Comida que eu não vou comer! Corta aqui, ajeita ali... Muita gente não sabe disso, mas grandes escultores da história fizeram seus primeiros trabalhos esculpindo em um rosbife. Agora a gente só precisa pintar esse passarinho de azul... Obra-prima! É, mas qualquer dia desses eu pego eles! É, é disso que eu tenho medo! O que você disse? Ah, nada! Você já pegou um passarinho azul em toda sua vida? Nunca! Mas eu sei que eles devem ser deliciosos! Ah, não são ruins! Você pegou um deles? Claro! Gatos gostam disso! Garfield, meu amigo! Deixa eu provar! Só uma provadinha bem pequenininha! Bom... Ah, toda minha vida eu sonhei em comer um passarinho azul! Por favor, Garfield! Pode repetir sua última fala? Ah, claro! Toda minha vida eu sonhei em comer um passarinho azul! Por favor, Garfield! Ah, tá bom! Tudo bem! Eu vou... Então, gostou de provar? Não! Eu não quero outro passarinho azul! Nem hoje, nem nunca! De onde foi que eu tirei que isso tem gosto bom? Isso é tão ruim que parece rosbife feito por humanos! Ah, de nada! Eu acho que você não vai mais precisar se preocupar com o Harry nunca mais! Agora eu vou finalmente tirar a minha soneca perfeita! Oi, Garfield! Eu pedi queijo há três semanas e ainda não chegou! Eu fiz o pedido dos meus óculos novos e ainda não me enviaram! Meu dono tá me alimentando com uma ração que parece terra de jardim! Minha casinha é tão dente que meus ovos estão vindo quase cozidos! Eu vou resolver o meu problema e dar o fora daqui! Eu preciso resolver o meu problema de como me livrar dos problemas deles! Apera! Que mal! Apera! Sim, eu posso resolver os seus problemas! Sim, eu posso resolver os seus problemas! O que é que eu vou fazer? Eu não tenho a sua vontade de esperar! Bom, eu não vou resolver, mas aconselho vocês a ouvirem ele. Ódio, sábio. Pode resolver o meu problema de queijo, ódio, sábio. Eu preciso dos meus óculos novos. E a minha ração? E a minha casa, ódio? Quase todos eles poderiam resolver seus problemas sozinhos se eles apenas tentassem ao invés de ficar pedindo ajuda a alguém. Bom, eu não tenho nenhum problema. Nem meu e nem de mais ninguém. Por que não olha por onde anda? Eu já tenho problemas suficientes com essas pulgas. Ei, eu não tô coçando. As pulgas se foram, as pulgas se foram! Se foram? Pra onde elas foram? Eu acho que eu sei pra onde elas foram. Coitado do gato. Ele precisa achar alguém que resolva o problema dele. A Noiva Ataca Novamente Ah, rapaz, que noite. Você deve ter percebido que eu sou um pato. É, eu sou um pato. Você provavelmente tá perguntando como eu virei um pato. Apareceu ontem e começou nessa casa do outro lado da rua. Eu sabia que um dia meu príncipe encantado me salvaria. Eu sabia que um dia eu encontraria uma linda princesa pra ser minha moiva. O verdadeiro amor sempre cruza. E você é o homem que eu tenho esperado a minha vida inteira. Mimona, tá assistindo contos de fada de novo? Não, não. Eu estava estudando o meu livro de feitiços. Não mente pra mim, mocinha. Você estava assistindo contos de fada de novo. Eu já avisei. Eles vão te dar pesadelo. Contos de fadas não são assustadores, tia. Então sim, se você for uma bruxa. Já reparou no que eles fazem com as bruxas nos contos de fada? Eles queimam elas, derretem elas. Todo mundo tá sempre colocando a gente no fogo. Eu não acredito que eles mostrem isso pras criancinhas. Não, não. Não quero ouvir isso. Não. Olha só, estuda seus feitiços. E eu não quero pegar você assistindo contos de fada de novo. Ah! Eu vou encontrar alguém algum dia, não é? Alguém que vai me achar linda e vai se apaixonar por mim. Isso vai acontecer mesmo, né? Nunca mais. Ah! Enquanto isso estava acontecendo na vizinhança, nós estávamos na fazenda, no campo. E você sabe o quanto eu gosto disso. Ai, eu quero ir pra casa. Glória tá fazendo lasanha pro jantar. Depois eu quero ir pra casa. Você e Glória parecem estar muito felizes. Ah, a gente tá assim, John. Se tá, desde que começamos, ele tá mais feliz e mais saudável. E eu me sinto assim. Você vai entender tudo quando provar o jantar da Glória. Ah, eu tenho que ir ver a lasanha. Eu encontrei uma moça maravilhosa, John. E vê se não me chama de Doc Boy. Mas eu ainda não te chamei de Doc Boy. Vai chamar. Enquanto isso acontecia, o Imona estudava seus feitiços. Ah, quase me esqueci. Se vocês não assistiram um episódio antigo, o Imona teve uma queda pelo John. Ela tentou se casar com ele, mas felizmente nós impedimos a tempo. Ai, John pode ficar com Alice. Mas ela continua afim do John e não resiste a dar uma olhadinha pra ver o que ele está fazendo. Lá está ele. Ela faz uma lasanha assim, ó. Não tem problema. Quando tem lasanha e o Gaffir tá por perto, eu nunca pego um pedaço. John Arbuckle é tão lindo. Mas quem será aquele cara falando com ele? Não se preocupa, John. Você é meu irmão e eu não vou deixar você ativar por conta. Outro Arbuckle? Só não me chama de Doc Boy. Eu não sabia que o John tinha um irmão. Puxa, ele é tão lindo. Você ouviu isso, pássaro? Eu encontrei meu príncipe finalmente. Nunca mais. E ela saiu pra buscar o Avuckle que ela queria. Ela já sabia rir, mas não dominava ainda os feitiços. Eu ainda tenho uma vaca pra tirar leite, mas volto antes do jantar ser servido. E não me chama de Doc Boy. Eu não chamei. Ainda. É melhor pegar o seu lugar na mesa, Garfield. Você não vai querer se atrasar. Eu nunca me atrasei pra comer lasanha e não pretendo me atrasar hoje. E eu ainda quero ir pra casa. Não. Olá. Meu nome é Wimona e vim pra ser sua noiva. Ah, que legal. O irmão do John é meio lerdo e enquanto faz as coisas... Minha noiva? Você disse que vai ser minha noiva? Não pode dizer não pra mim. Eu posso sim. Vou repetir não. Eu disse não pra você. Oh, ele tem senso de humor. Não, isso é senso de sobrevivência. Tchauzinho. Ele quer brincar de pega-pega e eu brinco muito melhor. Vassoura! Não corra, Sr. Arbolcão. Esse é o nosso destino. Vou te dizer por que eu quero ir pra casa. Aqui na fazenda é muito chato. Nunca acontece nada. Socorro, socorro! O senhor tá lutando. Nós fomos feitos um para o outro. Eu sei quem ela é. É a sobrinha da Sra. Caldron. Mas que tanto barulho é esse? Doc Boy, tá tudo bem? Eu tô sendo perseguido por uma bruxa que quer casar comigo. Casar com você? Sim, e não me chama de Doc Boy. Não consigo ver quem são aquelas pessoas. Mas é melhor enfeitiçá-las pra não interferirem. Como eu disse, o Imora não era uma grande bruxa. Mas ela tinha uma cópia do livro de feitiços. Alacazate! Transformou John num esquilo. Ah, eu não sei o que tá acontecendo aqui! Me transformou num pato. Ei, não pode fazer isso com meus amigos. Eles... Me transformou o Odinon. Pachorro! Acho que devia ter transformado em outro tipo de animal. Ah, tá! Finalmente ela pegou o Doc Boy e o levou embora com ela. Vamos nos casar, Doc Boy! Socorro! E não me chama de Doc Boy! John foi procurar por nozes. E Gloria ficou em pânico. Ai, eu não quero ser um cavalo. Eu quero ser a esposa do Doc Boy! Bom, a menos que a gente pense em algo. Esse negócio vai continuar assim. A única pessoa que pode conter ela é a tia dela, a senhora Caldron. Você tem razão. Nenhum de nós pode dirigir, mas nós temos um transporte. Ai, ô, Gloria! Não se preocupe, Odinon. A senhora Caldron vai saber o que fazer. Chegamos muito rápido na casa da senhora Caldron. E foi fácil pra ela trazer a Gloria de volta. Alacazate! Oh, meu amor, tá tudo bem com você? Você sabe onde está? Quantos dedos você tá vendo aqui na minha mão? Hã? Então ela lançou um feitiço à distância pra trazer o John de volta. Alacazate! Ai! Mas me transformar em gato de novo foi mais difícil. Um pato em gato... Pato em gato... Eu não tô encontrando. Aqui tem pato em porco da terra. Mas acho que não vai querer, né? Eu acho que não. É! O feitiço de pato vai ficar por um tempo. A gente não tem muito tempo. Eu sei pra onde ela deve ter levado ele. Eu vou levar vocês lá. Vai ser uma grande oportunidade de usar a minha... Vassoura Triciclo! Rapidinho a gente já estava a bordo. E mais rápido ainda estávamos chegando ao castelo das bruxas. Aqui é onde as bruxas se casam. E dão um brilho nas verrugas. Você aceita, Wimona, esse homem para ser legalmente o seu bruxo consorte? É claro! E você, aceita essa mulher para ser legalmente a sua bruxa esposa? Ah, vai ter problema se eu disser não. Não vai fazer diferença. Ah, eu não sei. Só não me chamam de Doc Boy. Então eu os declaro... Peraí! Para essa cerimônia! Ah, não. De novo, não. Tia! Wimona, você é uma mocinha muito má. Eu só queria alguém para me casar. Tem alguma coisa errada nisso? Se ele não quiser, é claro que tem. Eu acho que eu nunca vou achar ninguém. Wimona, você é jovem. Mas quando eu encontrar alguém, eu vou ter a sua idade. Peraí, dá um tempo para a garota. Ela tem que parar de acreditar em contos de fada. Por quê? Porque eles não são reais. Eu tenho 300 anos e nunca vi um conto de fada dar certo. Já acreditou neles? Ah, não. Talvez seja por isso. Mas Wimona acredita. Ela acredita no verdadeiro amor e no final feliz. Ah, essas coisas não acontecem na vida real. Poderia acontecer caso se permitisse. Se não percebeu ainda, você é uma bruxa e eu sou um gato falante transformado em pato. Isso não é vida real. Alô? Ah, é... Dá um tempo para a sua sobrinha. Essa é uma ótima ideia. Alá, casa! Nossa, isso é o que eu chamo de príncipe encantado. Isso é inútil. Algumas de nós não nascemos para encontrar o verdadeiro amor. Nós sentimos assim até acharmos... Ah! Eu sempre soube que você viria. Mas não pensei que fosse assim, então... Eu poderia ter a honra desta dança. Claro que sim! Olha que lindo! Bom, isso foi muito mais do que um final feliz. Wimona encontrou seu príncipe. Glory e Doc Boy foram para casa. E a senhora Caldron apagou todas as lembranças que poderiam ter. De todos menos eu, é claro. Alguém tinha que narrar esse episódio. Ah, e me assegurou que essa coisa de pato vai durar uns dias, ou semanas, ou sei lá. Enquanto isso, eu decidi aproveitar. Eu sempre quis voar para o sul no inverno. E aí, pessoal, a gente pode parar para uma pizza. O Vitor tem desconto para patos. E aí, pessoal, o Vitor tem desconto para a pizza. E aí, pessoal, o Vitor tem desconto para a pizza.